E aí Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, olha nóis, olha nóis de volta aqui trazendo mais um modzão Olha esse Ford F-Max aí, sensacional galera, sensacional, jogo de bola Então desde já agradeço demais sua presença, convido você, se possível, fica aqui no vídeo A gente vai mostrar pra vocês a ordem dos arquivos que esse Ford que eu tô trazendo, ele é externo pessoal E ele tem... ele tem... opa, não é nessa empresa não, é na outra lá Ele tem... ele tem... é, alguns addons pra dar compatibilidade com algumas DLCs, tá? Ele é externo, vou mostrar o site, vou mostrar aonde você baixa e quais são os arquivos addon que você vai fazer o download Pra poder ter compatível com suas DLCs e vou mostrar quais são essas DLCs Muito obrigado pela sua presença, sensacional Eu estou utilizando aqui pessoal, é... esse reboque prancha aqui, tá? Esse reboque prancha, muito, muito, opa tio, vai pra lá, muito top E tem uma infinidade de cargas, tudo cargas bem pesadas, cargas, quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Cargas pra você fazer na prancha aí, mais de 40 Eu vou pegar esse helicóptero, mas olha a quantidade de máquinas que você tem Olha isso, olha, olha a infinidade de cargas É um mod muito bacana, você pode usar no mapa favorito seu Claro, tem que testar pra ver se as cargas aparecem É um reboque próprio, tá? Vou deixar o vídeo desse reboquezão pra vocês A buzinona do Fordão E como eu disse pessoal, esse Ford tem ele via Steam também, né? Mas eu fiz o download desse externo E por causa desses addons, eu não sei se tem disponível na Steam Eu vou estar mostrando tudinho pra vocês Então vamos lá carregar ele pra mostrar pra vocês Olha, brabo O interiorzão dele é muito bonito, pessoal Ele tem o GPS que funciona, tá? Mas eu coloquei uma opção aqui E ele tá apagado por enquanto Eu não sei se é algum outro mod que eu coloquei Mas ele tem o GPS Tanto no para-brisa Quanto também aqui no painel Mas eu mudei alguma coisa aqui E aí o GPS ficou apagado Não tá bugado, tá pessoal? Tá funcionando Zero, zero bala Olha o helicóptero, gente Que da hora esse mod de cargas Olha que top esse mod Que traz mais de 40 cargas É bem legal você fazer um frete bem diferenciado, né? Vamos buscar o helicóptero do tio Quebrou aqui na empresa E a gente vai levar pra manutenção Legal, né? E o cordão, ó Então lembrando, o GPS dele funciona, tá pessoal? Aí eu não sei se eu coloquei algum outro mod aqui Que eu procurei e ainda não encontrei Ou eu mudei alguma coisa no painel Que eu não lembro Aí eu falei Ah, vou gravar assim mesmo Mas funciona Perfeitinho o GPS aqui E também você vai ter a opção de pôr o GPS no para-brisa Beleza, gente? Ficou de bola, né? Então vamos lá Ó, top, né? Esse cordão tá lindo demais, hein? Lindo, lindo, lindo Bom, eu vou... O vídeo não fica longo Eu vou mostrar aqui pra vocês A ordem dos arquivos, tá pessoal? Pra vocês Tá? Vamos aqui mostrar Primeiro eu vou mostrar a ordem dos arquivos Depois eu vou mostrar o site pra vocês, tá? É... Ele tem compatibilidade com alguns addons Então se você tiver DLC Vai aparecer referente ao addon Que você tá adicionando Deixa eu colocar aqui só pra aparecer Ó Um Ford Não vai aparecer todas pra mim, gente? Assim, aqui F É, não vai aparecer Vai ter que ficar assim Bom, aqui, ó Você vai ter aqui o caminhão Tá? Esse é o addon E DLC da Goodyear Vai aparecer Ou se você tiver DLC dos pneus da Goodyear Vai aparecer pra você pôr nesse caminhão Esse é a DLC Da pintura Have Have, né? Tanto tem Ela vai ter Vai aparecer pra ele As rodas Os adesivos Vai aparecer pra você pôr No Ford Max A DLC também Esse aqui é um addon da DLC Ah, eu não sei qual é essa DLC, pessoal Mas aí precisa dar uma verificada Mas Aqui também é compatível A da Michelin Michelin também A DLC acessório de cabine Tá? Pra aparecer todos os acessórios de cabine Compatível com ele Esse aqui é um fixe de som Eu coloquei Aí eu não tenho a informação Se serve pra você pôr um outro tipo de som Mas é um fixe de som Eu adicionei com prioridade máxima Tá? Chique, né, pessoal? É Onde Eu vou deixar o link do site Onde eu baixei ele Onde eu fiz o meu download Tá? Que é esse daqui Vocês estão vendo na tela Tá vendo? A versão dele é 2.6.2 1.49 Vocês vão vir até aqui Tem um vídeo Tem todo o descritivo Se você vir aqui Você vai traduzir Né? Beleza? E aqui embaixo Pessoas, vai baixar Você vai fazer o download Dessa versão aqui, ó Tá? É só clicar aqui Ele vai fazer o download E dos addons Esse daqui Então os dois últimos Você vão Irão fazer o download Os dois últimos Esse e esse Aí aqui Você vai extrair Vai sair todas aquelas DLCs E aqui é o Caminhão Beleza? Caminhão E os addons Das DLCs Tá bom? Ficou fácil, né? E você pode pôr nessa ordem Pode ativar todos Se você não quiser Ah, mas eu não tenho Essa Raven aqui Então não ativa Ah, eu não tenho a Michelin Eu não tenho a da Goodyear Não ativa Ativa só o caminhão Tá? Então Se você quiser ter compatibilidade Com as suas DLCs E poder utilizar elas Nesse caminhão Vocês ativem Essas DLCs Tá bom? Fique do bacana Muito obrigado pessoal Pelo apoio de vocês E deixo aquele convite Não custa nada É 0800 Deixa um likezão pra nós Fortalece Se você não é nosso inscrito Se inscreve Pra não perder as novidades Tudo que sai no mundo Do Aerotruck Nós conseguimos trazer Testar Estamos trazendo Tanto de mapas Caminhões Rebox Tráfego Tem mod para o American Truck Também Estou testando alguns mods Pra me gravar No American Truck Que é os dois principais jogos Que nós jogamos E trazemos aqui Claro que trazemos Alguns outros vídeos De alguns outros jogos também Mas a prioridade é Aerotruck E depois vem America São dois jogos Da SS Espetaculares Claro que o Aerotruck Nos traz mais possibilidade De mod Bom Entenderam Fácil Não tem segredo Vários mapas brasileiros Também aí No nosso descritivo E essa prancha Chique do bacanizado Vocês viram A carga sensacional Que nós pegamos Pra fazer um Preti Maru Então você pode Eu gosto de usar Esse tipo de prancha Em mapas que tem Poucas opções De cargas Que traz muito Ali é Baú 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 Então eu utilizo Essas pranchas Beleza Olha só Show Olha esse helicóptero Top né Pra onde vai Pra onde vem Pra onde busco Quase eu não me incomodo muito Claro que as vezes Não tem muito sentido Algumas coisas Mas o que vale É a diversão Muito obrigado Pela sua presença Um forte abraço Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido Deixa aquele like Fortalece Um forte abraço Eu fui